Tem quem consiga organizar suas finanças, equilibrar as contas do mês e até investir dinheiro. Outras pessoas diversificam, tomam conhecimento e gosto pelo assunto. Mas tem gente que não tem jeito, não consegue organizar o dinheiro do dia a dia e o planejamento financeiro acaba nunca dando certo. É por isso que a gente vai falar desse assunto aqui, porque tem muita gente nessa situação. Se você se identifica, fica com a gente que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio do Investidor em Foco em áudio e vídeo que vai falar do planejamento financeiro que não dá certo. Mas calma, a gente vai trazer dicas para fazer com que ele funcione para você e que você entenda como pode chegar aí no seu denominador comum, no seu planejamento que pode funcionar para a sua vida, para o seu dia a dia. E tem convidado especial, tem a Viviane Ferreira, que é planejadora financeira CFP e que veio aqui somar nesse nosso time que já é super especialista no assunto para a gente falar sobre planejamento financeiro e trazer dicas valiosas, hein Viviane? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês e trazer bastante aí da minha experiência, exemplos do que eu tenho vivido aí na prática com os meus clientes. Perfeito. É isso que a gente gosta, né? Exemplo e na prática o que funciona. Então, Martim, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Uma alegria enorme, como sempre, estar aqui com vocês. Ana, tudo bem com você? Bem-vinda. Tudo bem. Eu estou curiosíssima para esse bate-papo. Acho que vai ser bem interessante. Sempre há o que aprimorar no nosso próprio planejamento financeiro e nada como a gente aprender com outras histórias. Bem-vinda, Viviane. Obrigada. Bom, vamos começar você contando um pouquinho para a gente do seu trabalho como planejadora. A gente fala aqui muito sobre planejamento em si, a gente traz muita dica, a gente traz muita experiência, principalmente da Ana e do Martim no mercado com esse assunto. Mas, de fato, uma pessoa que trabalha especificamente com isso, Vivi, como é que é o seu trabalho, o seu dia a dia, os casos que você depara para atender e tentar ajudar as pessoas a resolverem sua vida financeira, hein? É um desafio. É um desafio. É um desafio bom. Eu adoro fazer o que eu faço. E é muito interessante porque, assim, a pessoa vem com a dificuldade dela. Cada cliente tem a sua necessidade. E eu procuro, então, o meu papel é escutar, entender a necessidade do cliente, o desafio, e ajudá-la a trilhar aquele processo. Muitas vezes até é ajudar ela a olhar os números, porque as pessoas também não têm nem coragem de olhar os seus números, né? Tem dificuldade para olhar os seus números. Então, eu ajudo elas a olharem. O meu primeiro passo no planejamento é olhar o orçamento. É olhar realmente quanto que entra de dinheiro, quanto que sai, para onde vai esse dinheiro. Então, a gente tem um processo ali para realmente olhar todo esse orçamento. É feito uma estimativa inicial dos gastos pelo cliente por categoria. Então, o primeiro ponto é a gente destrinchar o orçamento, né? Entender cada item, cada categoria ali de gasto, para onde vai cada dinheiro. E a gente faz uma estimativa e depois um acompanhamento durante um mês, de saber, na prática, ao longo do mês, para onde de fato está indo o dinheiro. Depois disso, a gente também coloca no papel todos os projetos de vida da pessoa. Onde ela quer chegar, o primeiro grande projeto que todo mundo tem, embora muita gente ainda tenha resistência em assumir esse projeto, que é a aposentadoria, a independência financeira, é como é que vai viver lá na frente o dia que quiser parar de trabalhar, ou diminuir o ritmo, ou precisar parar de trabalhar também. Então, esse é um grande projeto que todo mundo tem, não tem como negar. Claro. É uma lupa que você coloca ali no numerozinho da vida de cada um, né? Exatamente. A gente faz esse cálculo, entender quanto que eu preciso ter de dinheiro lá na frente e como que eu chego lá, quanto que eu tenho que gastar, guardar por mês. Você já, as pessoas às vezes se assustam quando chegam nas contas de quanto gastam, né? Tem essa impressão. Eu também não, acho que... O interessante é que eu acho que as pessoas têm uma noção boa, ou razoável, dos gastos fixos, né? Dos custos, então o aluguel, a mensalidade da escola dos filhos. Mas às vezes as pessoas, ou quase sempre, as pessoas não percebem onde estão as outras despesas, né? Como é que é a reação de uma pessoa na hora em que você evidencia e mostra isso? Ela encerra o contrato. Dinheiro na mão é vendaval. Lembra, Andor? Lembro. Tem gente que já quer sair correndo, né? Nesse momento. Mas, olha, vou contar uma curiosidade pra vocês. Assim, a maior queixa que eu recebo, o maior relato que eu recebo dos clientes, as pessoas chegam pra mim e falam assim, como, por que que eu gasto tudo que eu ganho? Eu não quero mais gastar tudo que eu ganho. Então, esse é o principal ponto, assim, que as pessoas vêm falando, não é possível, pra onde vai o meu dinheiro que eu gasto tudo que eu ganho. Eu sabia que eu vi uma história outro dia, conversando com um planejador financeiro, que nem faz isso com uma atividade principal, mas ele precisava criar... ele tava fazendo uma pesquisa e ele se propôs a ajudar um casal. E era um casal bem sucedido financeiramente, tinha uma renda muito boa, imagina, perto da média do brasileiro. E eles não conseguiam fechar a conta, de jeito nenhum, o casal. E aí ele falou, bom, vamos lá, né? Vê aí onde tá gastando. Aí descobriu que ele gastava de lavanderia só com as camisas 3 mil reais por mês. Uau! E ele não tinha noção disso, porque as camisas eram camisas que ele comprou em viagens, com tecido específico, e ele só mandava na lavanderia. E ele falou, olha, só aqui já achamos 3 pilas. Era melhor comprar camisas novas todo mês, tô achando. Pois é, renova o guarda-roupa de camisa todo mês. E não dá nem pra dizer que tem consciência ambiental, né? Porque tá lavando demais. Mas pra você ver, né, quanto que a gente não para pra olhar o tamanho do ralo, né? Ou pra onde tá indo o que vai pelo ralo. Mas, gente, eu tenho amigas, e aí eu aqui sou uma pessoa que eu sou muito... controlada e controladora, vai, que vou confessar. Mas eu tenho amigas que não sabem quanto entra de salário. Gente, eu sei cada centavo do meu salário que eu recebo. E se tem um centavo diferente, eu vou lá ver o que aconteceu que entrou um negócio diferente. Mas eu conheço pessoas que não sabem quanto entra também. Esse é um bom ponto. O que eu observo é que a maioria, assim, 90% das pessoas pensam que ganha mais do que de fato ganha e que gasta menos do que de fato gasta. É uma boa explicação, né? Pra pessoa que não faz a conta fechar. Então, elas acham que ganham mais e que gastam menos. Então, na hora em que olhar os números, tem uma questão emocional muito forte. Porque ela não quer admitir que ela ganha menos e ela não quer admitir que ela gasta mais do que ela gostaria. Então, né, indo pro seu ponto... Isso de não saber quanto ganha, tá mais nas pessoas que têm algum tipo de renda variável, ou são autônomos ou também nos assalariados? Nos assalariados também, porque a pessoa tem na carteira de trabalho um salário, só que o líquido que ela recebe em conta é outro, né? Dependendo do gasto, ela gasta quase 30% a menos. Adoraria gastar pelo bruto. Exatamente, tá pensando, olha quanto entra na conta, porque tem o imposto de renda, tem o INSS, às vezes tem um outro desconto da empresa, de plano de saúde, de previdência privada, enfim. Tem ali outros descontos, né? Sim. Agora uma pergunta, e eu tenho bastante interação nas redes sociais, e sempre há uma dúvida, há uma questão. Esses dias eu escrevi um texto sobre isso também. Primeiro, a dificuldade das pessoas enxergarem valor em pagar a determinados serviços, e eu acho que o planejamento financeiro é um desses serviços que precisa ocupar esse espaço, de ser um serviço como a gente contrata um médico, um dentista, ou a gente um arquiteto, um engenheiro, né? Porque são serviços que trazem valor de fato para a atividade que você precisa desenvolver, mas a questão é que as pessoas pensam que é para quem tem muito dinheiro, ou elas não precisam disso e elas nem têm dinheiro para pagar, afinal de contas elas estão endividadas. Qual é o perfil das pessoas que te procuram e contratam o seu serviço? Olha, é interessante falar sobre perfil, porque o perfil é bem variado, é bem variado. Então, tem o perfil da pessoa que é endividada, que acha que nem pode pagar, mas no fim ela consegue pagar e aquilo resolve a vida dela, o planejamento realmente resolve a vida dela, ajuda ela a sair das dívidas, e só porque ela deixa de pagar de juros de dívidas, ela já paga o meu trabalho, por exemplo. Tem aquela pessoa que, por exemplo, é assalariado, então quem é assalariado tem uma facilidade no planejamento financeiro, porque entra aquele valor e ponto, ela acaba tendo um teto, mesmo que ela ainda não sabe quanto que é o líquido, mas ela tem um teto de gasto. Já quem é empreendedor, autônomo, tem uma oscilação maior e ele tem mais dificuldade de se organizar. Então, eu tenho um perfil, tenho bastante gente que é empreendedor ou autônomo, que tem uma necessidade maior, ou percebe mais rapidamente essa necessidade, vamos dizer assim. Porque quem tem salário, de uma certa forma tem um ambiente controlado e a empresa cuida de algumas coisas ali, já quem é autônomo, empreendedor, não. Já tem mais pontas soltas, vamos dizer assim. Então, eu tenho clientes que já têm um patrimônio muito grande, mas mesmo assim precisam continuar organizando, querem organizar o seu orçamento, querem saber se o dinheiro que eles estão construindo vai dar certo lá na frente. Se o planejamento que ela está fazendo, se vai dar certo lá na frente, se ela vai conseguir realmente lá na frente ter aquela renda. Muitas vezes ela também não tem tempo de ir atrás de olhar investimentos, essas coisas, quer saber se aqueles investimentos estão de acordo com o perfil dela, com a necessidade que ela tem para o planejamento. Então, passa por aí também. Na questão de orçamento, eu também tenho às vezes pessoas que têm uma renda alta, ainda não têm muitos investimentos, mas têm uma renda alta e também têm gastos altos, também gastam tudo o que ganham. Então, nessa questão, clientes que ganham pouco, sei lá, 5 mil, 10 mil por mês, ou que ganham 70, 80, 100 mil por mês, a dificuldade é a mesma. Elas vêm com a mesma queixa. Por que que eu gasto tudo o que eu ganho? Isso corrobora, né, de que não é ganhar mais. Exato. Que resolve. Não é. E aí, a minha dúvida é a seguinte, porque eu enxergo mais ou menos duas origens possíveis, talvez tenha mais, de um desequilíbrio financeiro. Uma é a falta de conhecimento de produtos, né, que produto de crédito eu utilizo, quanto eu utilizo, que é uma coisa um pouco mais de conhecimento. Mas eu vejo uma outra coisa que pode ser um pouco emocional, né? A pessoa que procura gastos para, sei lá, cobrir alguma falta que tem em outra questão da vida, questões de vaidade, questões que são, no fim das contas, você diz, não são exatamente de origem financeira, né? São muito mais de uma origem psicológica. A escolha de produtos adequados ou não, isso aí pode estar ligado a conhecimento. Como é que você enxerga essas duas situações, ou se tem outras, e o que você acha que é mais comum, ou se tem sempre as duas coisas juntas? Olha, o principal é a questão emocional. Sim, nunca é só dinheiro, sempre tem um monte de emoções junto. Porque a forma com que a gente aprende a lidar com dinheiro está ligada com os nossos pais, com os avós, enfim, com a família, né, onde a pessoa aprendeu, cresceu. Então, tudo aquilo traz um vínculo emocional muito grande. O próprio relacionamento, o casamento, o relacionamento com os filhos, dizer não para os filhos, dizer não, também na parte financeira, é um sofrimento em geral para muita gente. Então, a questão emocional realmente é fundamental no trabalho. Outro dia eu estava vendo no Instagram uma psicóloga falando sobre isso, e ela trazia dois questionamentos. Se você está comendo porque você está compensando ali alguma questão emocional mal resolvida, ou se você está gastando com algo que você não precisa, assim como você está comendo se você não tem fome, porque você não soube resolver algum conflito seu, ou alguma coisa que está te trazendo ansiedade, né? E aí tem muito dessa coisa. Muitas vezes a gente compra coisas que a gente não precisa, que não estão nos faltando, para tentar suprir talvez uma lacuna de alguma outra coisa que a gente não resolveu com a gente mesmo, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem aquela necessidade, igual tem a necessidade de comer, tem a necessidade de gastar, né? Eu tive, é engraçado até isso, eu tive uma amiga que fez aquela cirurgia bariátrica, e aí ela sabia que, né, tá, tem a compulsão, e a compulsão, uma vez que ela não podia mais ter a compulsão de comer, aquilo ia ser descontado em algum lugar, né? Então veio a compulsão de gastar. Aí o que ela fazia para resolver isso? Ela ia naquelas lojinhas de 1 em 99, nem sei se tem mais, porque ela ia de lá com um monte de táperué, um monte de aquelas coisas lá que vende aqueles cacarecos, e resolvia, mas ela falou, pelo menos eu não gasto muito, né? Pelo prazer imediato ali de ter... De obter alguma coisa, né? É, que coisa, né? Agora, eu tenho uma curiosidade. Você trouxe alguns exemplos de casos que você já atendeu. Tem caso que não tem solução? Quando é que um caso não tem solução? Olha, eu acredito que sempre tem solução, que a gente sempre tem que achar uma solução. Porém, é importante que nem sempre essa solução vem só do lado do planejador financeiro, do lado organizacional. Muitas vezes vem também uma solução do lado emocional, do lado psicológico. A pessoa precisa ir para uma psicóloga, para um trabalho direcionado para a parte emocional de uma psicóloga que entenda também dessa parte compulsiva, dessa parte emocional relacionada ao dinheiro. Senão a pessoa não vai aplicar o que vocês combinaram, ela não vai conseguir, talvez. Exatamente, exatamente. Então, esse trabalho junto com um profissional ali da parte emocional, de saúde ou saúde mental, ajuda bastante. Olha só. E aí, assim, até quando a gente estava discutindo a pauta, né? A gente falou assim, poxa, tem lá, né? Vamos lá, o mundo ideal, você... Gente, precisa organizar a vida, né? Chega dessa história de vida louca, vamos organizar a minha vida. Aí você vai lá, contrata um profissional para te ajudar. E aí existe ali, né? Equilibrar as finanças, quanto você ganha, quanto você gasta, você conhece aí, como você falou na introdução, você tem aquele estágio já avançado em que você começa a investir, a diversificar, você adquire um conhecimento em que você... Então, esse é o script que deveria ser seguido. Só que na prática existe muita gente que não consegue realizar ou pôr em prática, de fato, o planejamento. E aí a gente discutiu muito, será que é falta de empenho? Será que é falta de renunciar um pouco mais? Ou se esforçar um pouco mais de algum lado para que esse plano funcione? Na tua opinião, por que que... Onde está a razão ou as razões que levam as pessoas a não conseguir concretizar um plano, mesmo sendo, né? Com uma contratação profissional, um acompanhamento de um profissional, se trouxe essa questão emocional, sem dúvida nenhuma, ela tem um peso. Mas aonde você, assim, deposita mais as suas fichas e achar que, putz, é ali que o negócio é azedo? Bom, o primeiro ponto que eu acredito é a pessoa decidir, tomar uma decisão que ela precisa fazer alguma coisa. É lógico que no momento que ela me contrata, está claro que ela tomou essa decisão. Só que ela também precisa entender que ela tem que participar e que existe um esforço dela. Porém, o ponto mais importante que eu percebo é a pessoa entender que o que ela fez até agora não deu certo e que ela vai precisar mudar de estratégia. Ela precisa aceitar que o que ela fez até agora não funcionou, estava errado e que ela vai ter que reaprender um jeito novo. Só que, às vezes, isso é complicado, é difícil para as pessoas. Por exemplo, eu tenho um casal hoje que eles têm 65 anos e eles precisam trabalhar a questão da organização do orçamento. Eles têm patrimônio imobilizado, não têm investimento financeiro e a conta não está fechando e a gente tem que fazer coisas. Só que eles insistem em continuar, muitas vezes, no caso um dos dois, principalmente ali do casal, de fazer conta de cabeça. Então, fazer conta de cabeça, não olhar a planilha, não olhar os números no papel, isso é fundamental. Então, não adianta a pessoa querer fazer uma reunião rapidinha, não olhar os números a fundo, porque ela não internaliza aquela realidade. Você tocou nesse ponto de ir vendo como é que está evoluindo. Como é que é o teu trabalho em termos de periodicidade? Tem pessoas que te contratam para uma sessão, uma conversa, outras que te contratam para você ir acompanhando. Como é essa dinâmica do teu trabalho? Então, o meu trabalho, eu tenho duas etapas. Uma primeira que é o planejamento em si, que dura três meses, e aí eu faço reuniões quinzenais, às vezes passo um pouquinho mensais, mas geralmente são quinzenais as reuniões. Depois desses três meses, aí vai para um acompanhamento, aí um acompanhamento mensal. Eu tenho clientes que o acompanhamento é quinzenal, mesmo depois, continua, contrato já de dois anos que a gente faz reuniões quinzenais. E aí, muito, você deve controlar gastos da pessoa, ou discutir os gastos, né? Porque a cada quinze dias, você não revê os planos, ou coisa. Elas te perguntam se podem gastar. É isso que eu queria entender. Mais ou menos, é essa a minha... Ué, dependendo do nível de descontrole da pessoa. Posso comprar essa camisa? Estou pensando em comprar isso aqui, será que dá? Chega nesse nível aí. É, não chega a ser o nível de comprar a camisa, mas chega, posso fazer essa viagem? Eu posso? Estou reformando o meu apartamento, eu posso colocar o ar-condicionado no apartamento agora? Não. Ontem mesmo, eu tive essa pergunta. Posso colocar o ar-condicionado no apartamento? Eu falei, bom, a gente estava com uma reunião marcada para poder revisar todos os gastos, porque era um projeto grande de reforma. Então, vamos revisar todos os gastos. E no meio, ela resolveu viajar e ela me pediu uma viagem que eu não queria que ela fizesse. Ela me perguntou por quê. Eu tentei explicar, mas é difícil a pessoa entender o que vai acontecer depois. Porque ela fez outras duas viagens que ela não me falou, só falou depois, né? Então, foram três viagens. Eu quero saber disso. As pessoas mentem muito para ti. Eu falei muito gauchês agora, né? Não, gauchês é que ela fez. O seu sotaque assim é que foi legítimo. Você é muito brava? Essa é a pergunta, porque às vezes a pessoa vai tomar uma bronca. É, aí eu tenho que dar bronca. Elas mentem muito? Elas têm vergonha. De dizer que saíram da linha? É. Que descumpriram o combinado? Sim. Olha só. Elas têm vergonha. Não, mas eu estava pensando... Muita vergonha, medo e vergonha. É, eu estava pensando uma coisa agora. A gente aqui é muito enviesado, né? Nós três, por exemplo, que trabalhamos com investimentos e tal. Porque essas dúvidas genuínas que as pessoas te trazem, tipo, posso comprar o ar-condicionado? De fato, as pessoas não têm noção do que é a própria vida financeira, né? Talvez a gente aqui despertou mais pra isso quando começou a trabalhar com isso. Eu, pelo menos, fui assim. E estou há muito menos tempo no mercado que vocês dois. Mas eu percebo o quanto hoje o meu entendimento das minhas contas, do que eu quero fazer. Se eu vou ter dinheiro pra isso ou pra aquilo é diferente. Mas vendo os teus relatos, assim, na vida da maioria das pessoas que não estão com esse trabalho nessa área ou coisa assim, é muito mais difícil de fazer uma compreensão, assim, né? Sim. Sim. Porque envolve emocional, envolve uma coisa que as pessoas têm muita resistência. É em anotar os gastos, em fazer a planilha. Ai, nossa, falou em planilha, né? A pessoa tem trauma. Outro gatilho pra encerrar o contrato. É outro. Então, não, a gente facilita. É uma planilha bem simples. Você vai ver como é fácil preencher. E realmente é uma planilha muito fácil de preencher. Tem gente que quer ir pra um aplicativo, alguma coisa, mas não resolve. O aplicativo aí tem que aprender a mexer no aplicativo. É mais difícil ainda, né? Acaba sendo um outro complicado. E no fim, você tem que achar um jeito de facilitar bem o processo. Eu me lembro, né, com essa história que você trouxe, muito tempo atrás, uma entrevista da Xuxa. Ela falando sobre o dinheiro e tal. E ela disse que, às vezes, ela perguntava pra Marlene se ela podia comprar determinadas coisas porque ela não tinha noção se ela podia ou não. Mas aí, no caso dela, né, porque ela não tomava nenhuma decisão financeira. Ela ganhava muito dinheiro, mas não era ela que tomava as decisões financeiras do dia a dia. Então, ela não tinha noção. Então, ela não tinha noção se ela podia comprar essa câmera, se ela tinha dinheiro. Ah, mas isso custa quanto? Eu posso comprar? Não posso comprar? Mas mais por ela ser tão distanciada das decisões. Todo mundo tomava decisões financeiras pra ela e menos ela. E isso também é uma questão porque as pessoas que também terceirizam a responsabilidade da vida financeira pode ter pessoas que super assessoram elas no dia a dia. Muitos casos que dão certo, mas, infelizmente, muitos casos que dão errados, de desvio, de conduta inadequada. E os casos de pessoas que se veem jogadas de uma hora pra outra terem que enfrentar a vida financeira. Caso de separação, caso de viúves, caso de herança recebida, em que as pessoas... Isso chega pra você? Chega, chega. Eu atendo bastante mulheres divorciadas. Então, tem casos de mulheres que se divorciaram e que chegam a falar olha, eu nunca investi um real, eu nunca cuidei do orçamento, era tudo o meu marido que fazia. E, de repente, ela faz um divórcio e tem que investir da noite pro dia. Nunca investiu um real, ela tem que investir quinhentos mil reais de uma vez. ela entra em pânico. Ela entra... Assim, porque geralmente a pessoa aprende a investir, você começa lá a investir, seus cem reais, mil reais, vai crescendo e vai chegando naqueles quinhentos mil, por exemplo. No caso dela, não. Da noite pro dia, ela teve que ter aquele investimento. Então, ela não tem noção do que aquilo significa, de fato, aquele investimento. quanto de tranquilidade traz ou não pra ela aquilo. Então, passa por todo um aprendizado, né? E tem um período também pra ela se adaptar àquela realidade nova. Você citou o caso desse casal, né? Que você atende de pessoas... O casal é de 60 anos aí, ainda mais. E a gente fala muito, né? Poxa, você chegou aí numa determinada fase da sua vida. Porque também é muito mais simples você chegar pra uma pessoa de 20 anos, por mais que seja difícil convencê-la, mas o trajeto que ela tem pra frente pra construir um patrimônio e alcançar a independência financeira em algum momento da vida é mais fácil do que chegar aos 50 anos, não fez nada. A gente até brinca, tem algum momento que você chega que você costuma dizer, né? Gestão de crise, Adão. a gente é gestão de crise. Você acha que uma pessoa que chegou na minha idade, 50 anos, que não conseguiu atingir ainda, né? um grau de reserva que permita ela ter ao menos a cobertura das emergências aí que a gente tanto fala. É uma gestão de crise? Essa pessoa tem ainda tempo pra conseguir alcançar a independência financeira, ou seja, viver de uma renda passiva? Tem. Ela tem. Ela tem condições. Aliás, 50 anos tá ótimo. Eu já vi casos de mais de 60 anos que a pessoa começa a investir com 60 anos. Olha lá, gente, tô bem. Ó, a expectativa de vida favorecendo. Exatamente. Exatamente. Então, com 50 anos, a pessoa chega, ah, não tem investimento. O que que é importante? Ela tem renda. Então, se ela tem renda ou não tem renda, então organizar pra que ela comece a ter uma renda. Quais são os... as coisas, os trabalhos que ela sabe fazer pra começar a ter renda. Organizar essa renda, organizar esse orçamento e começar a investir. Porque, sim, com a longevidade, hoje em dia, ela vai ter no mínimo, se ela quiser trabalhar mais 20 anos, ela vai trabalhar mais 20 anos tranquilamente. E é tempo mais do que suficiente pra ela se organizar e juntar esse dinheiro aí pra ter uma aposentadoria lá na frente, né? Agora, a gente começou falando sobre planejamentos que não deram certo. eu queria pedir pra você trazer dicas práticas pra quem identificou ali que não tá funcionando, o jeito que a pessoa tá gastando o dinheiro que ela recebe, a conta não fecha, ou ela gasta mais que ela ganha, ou ela tá se endividando, ou ela tá caminhando pra esse rumo aí que lá na frente não vai ser muito bom e ela vai se arrepender. o que que ela imediatamente identifiquei que o meu planejamento não tá funcionando, ou eu não tenho um? Por onde ela começa? Ela começa voltando um pouquinho e fazendo toda aquela, botando aquela lupa nos números que você falou lá no começo? Então, não necessariamente tem gente que tem resistência, ai, vou ter que pegar os extratos passados, olhar e tudo. Bom, não precisa fazer do passado, pode fazer de hoje pra frente. mas o que que é importante? Primeiro, a pessoa lembrar que ela cresceu, ela é adulta, então precisamos começar a estabelecer uma relação adulta com dinheiro. Começa puxando a orelha, gostei dessa parte. Para de deitar no chão e espernear, ai, eu não vou fazer planilha, ai, eu não quero anotar os gastos, ai, eu não quero ver meus números. Vamos parar de espernear, respira fundo, crescemos, somos adultos e vamos olhar pro dinheiro e estabelecer uma relação franca com esse dinheiro e dizer, né, deixar de deixar o dinheiro mandar na gente e dizer que é a gente que manda no dinheiro. Boa frase. Esse é o primeiro ponto. Então, essa relação adulta é fundamental. Então, vamos sentar na cadeira arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. E o primeiro ponto é saber pra onde vai o dinheiro. Então, começar, sim, a anotar os gastos durante um mês, saber pra onde tá indo o dinheiro. E aí, começa a funcionar, assim, que quando eu tenho que anotar, eu tomo mais consciência e aí eu começo a gastar menos. Porque, voltando pra parte emocional, a gente faz muita coisa sem perceber. Então, os gastos também. E aí, a hora que você coloca num papel e vê lá que somou 3 mil de lavanderia, peraí, será que eu preciso realmente, né, de toda essa lavanderia? Ou tem camisa aqui que nem tá mais valendo a pena lavar? É melhor eu comprar uma camisa nova. Ou troca de lavanderia também? Ou daqui a pouco contrata alguém pra lavar roupa e passar, né? Tem várias possibilidades quando a gente vê substitutos, né? Exato. Tem uma, né, paga o salário de um funcionário que vai fazer ainda mais coisa, né? Com certeza. De repente, então, começa a ter, desenvolver essa criatividade de otimizar os recursos. Então, o primeiro passo, sim, é anotar, enxergar, saber quanto que entra, ter a realidade, né? Olha, eu ganho isso, eu gostaria de ganhar mais, é verdade, mas não ganho, é isso aqui que eu ganho, essa é a minha realidade. Então, a minha vida tem que caber nessa realidade. Aceitar a realidade que você possui, a sua realidade financeira. Que isso também, as pessoas não aceitam. Elas querem ter uma vida que elas não podem, pela situação financeira atual. Então, se ela quer ter uma vida melhor, primeiro ela trabalha e dê um jeito de aumentar essa renda, pra depois, né, pensar em melhorar esse padrão de vida. Mas, o primeiro passo, ela entender a realidade financeira dela hoje, quanto que entra e quanto que eu posso gastar dentro dessa minha realidade. Qual que é o padrão de vida que eu posso ter. E caso você queira, mude a realidade, né, mas a partir de uma consciência maior. Exato, o primeiro aceita é o momento. O momento é esse, eu tenho, neste momento, eu preciso entrar dentro dessa realidade. Posso mudar lá na frente, não preciso aceitar que vai ser sempre assim, mas hoje é essa. entrar dentro dessa realidade pra depois mudar aos poucos. Agora, a gente falou aqui o caso das camisas, que acho que é icônico, provavelmente a pessoa se deu conta de que não precisava daquilo. Sim, possivelmente. E que se ele muda isso, não muda nada na vida, praticamente, né. Agora, acho que tem decisões nas quais são mais duras, né, o cara tem que vender casa, mudar pra alguma casa menor, mudar de cidade, mudar o filho de escola, são coisas duras, né. Como é que você lida com isso, que é uma decisão que tem origem financeira, mas que fere a pessoa, né. Como é lidar com esse tipo de conselho? Então, eu não tomo decisões pelo cliente, eu não, eu, assim, a não ser que o cliente me pergunte, mas eu não vou falar, olha, eu acho que você devia diminuir esse gasto ou aquele, ou acho que você devia mudar de apartamento porque esse seu condomínio é um absurdo, né. Então, eu não chego com essa decisão, eu sempre ajudo o cliente a ver os números e incentivo ele a tomar as decisões. Então, ele toma as decisões, o que que ele vai mudar naquele quadro porque daquele jeito não funciona, aquela conta não fecha, então, o que que ele vai fazer pra conta fechar? Então, se você chegasse assim, você ganha tanto, tá gastando tanto. Precisamos cobrir um gap aqui disso e você começa a guardar. ver aí como é que nós vamos fazer isso. Interessante isso, né, de não entrar nessa. É, eu achei legal isso. Eu achei que entrava. Eu também tinha essa impressão. Se a pessoa pede, eu dou algumas sugestões. De caminhos, né? É, de caminhos. Outra gente montou um orçamento ideal pra uma cliente. Então, ela tem um salário, 60% do salário vai pra pagar dívidas e a gente tinha que montar como é que ela ia viver com aqueles 40%. Porque não tinha opção. Muitas vezes, às vezes, a pessoa trabalha em banco, ela não pode, a forma dela lidar com as dívidas é diferente. Infelizmente, né, também as pessoas que trabalham em banco passam por dificuldades. Então, ela tem que pagar as dívidas, enfim, não tinha muita manobra pra negociar essas dívidas e ela tinha que viver tem que viver com aquele orçamento. Então, dentro das prioridades dela que a gente entendeu na vida dela, a gente fez um orçamento ideal. Olha, o que que é fixo? A moradia, o aluguel e tal. Uma parte do supermercado é fixo, uma parte vai pra comida necessária, mas uma parte é comida que não é tão necessária. Então, do que é essencial pra ela viver, o que sobrou é isso aqui que é o variável que sobra pra ela fazer, comprar comida delivery, tomar um café, né, fazer a parte de lazer, de roupas, de coisas que não são essenciais pra ela viver no dia a dia, né. Aí entram as renúncias que a Ana sempre comenta, né, talvez no momento de organização, quando a pessoa tá de fato muito apertada e precisa dar um passo pra trás, ela precisa, talvez, o desafio seja escolher o que ela vai deixar pra lá também, né, por um tempo que seja, não precisa ser definitivo, mas o que que ela vai renunciar naquele momento pra que ela consiga se equilibrar primeiro, né. Exato. Claro, porque esse caso aí a pessoa tá com 60% de dívidas, mas elas vão ir, se ela conseguir se organizar vai ser pago em algum momento. Sim. Portanto, em algum momento ela poderá ter uma volta de um padrão de consumo, né. Exato, exato. E aí eu sempre coloco, nesse caso, por exemplo, o orçamento ideal, você tem esse valor pra essas, essas, essas aqui despesas que você faz. Agora, se ela vai deixar tanto pra passear, tanto pra comprar roupa, tanto pra mais supermercado, aí ela que decide. Entendi. Então, ela vai ter aquela decisão, ela vai ter essa escolha. Essa escolha é dela, eu não posso fazer por ela. Claro. Porque é o meu jeito de eu ver e de eu gastar. Para não ter essas prioridades. É, exato. E é tão interessante, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com pesquisa, e ele estava me dizendo que é parte fundamental do método de pesquisa dele fazer uma vivência com as pessoas, a depender, né, da matéria que ele esteja pesquisando. E ele diz que é muito comum a captura, né, na declaração da pessoa de dizer, não, eu priorizo a educação dos meus filhos, ou o conforto da minha família. E aí, quando a pessoa vai, o pesquisador vai na casa, fica uma casa muito simples e que às vezes a casa, né, poderia estar em melhores condições, mas tem um carro zero na garagem, né. Eu tenho uma amiga que morou num prédio muito tempo, o prédio era muito simples e tinha um carro na garagem que valiam duas vezes o apartamento. e aí a pessoa, não, porque eu gosto de conforto, né, o bem-estar da minha família, só que viviam num cubículo, né, dos vizinhos dela, não ela, que ela nem filhos tinha, e um carro que valia duas vezes o apartamento e que eles poderiam fazer escolhas diferentes. Então, isso é uma coisa interessante dentro da priorização. Cada um prioriza o que quer, não dá pra julgar, isso eu falo muito também, não dá pra julgar. Se você acha que isso é a parte mais relevante, mas viva com as consequências dessa decisão. E eu acredito quando você coloca isso numa planilha, você coloca isso num papel, as evidências, elas também te caminham, elas te levam a um caminho de decidir de uma maneira mais eficiente, né. Poxa, pra que eu preciso de um carro desse? Não é só o carro, né, o PVA, o seguro, o pneu de carro, todas as vezes que eu vou trocar o pneu de carro, eu falo, não quero mais carro. E aí eu já fico mais cinco anos com o carro só pra preservar o pneu, o investimento do pneu, mas são as prioridades mesmo, né, que é difícil de julgar, mas que elas ficam mais evidenciadas quando se organizam. É, exatamente, a gente faz, a gente faz, eu tenho um trabalho que eu faço toda a gestão financeira da família, né, então a gente faz os pagamentos, faz o relatório dos pagamentos, eles aprovam, mas a gente faz essa gestão da lavanderia de todos os itens, os funcionários e a estratégia também de crescimento, né, de patrimônio. mas uma das coisas que a gente fez é isso, a gente faz uma reunião anual, decide, eles decidem quanto que eles vão gastar em cada item e agora a gente faz quinzenalmente os relatórios ajudando eles a verem quanto daquela meta que eles já alcançaram pra ajudar a trazer essa consciência e ver, ah, e tem os pontos críticos que a gente já sabe os pontos que eles, né, escorregam, saem ali dos gastos, então a gente vai acompanhando essas metas e dizendo quanto que eles já alcançaram, né, já atingiram das metas ou quanto que eles já passaram da meta do ano, por exemplo, a gente tá, né, começando aqui março, mas tem meta que já tá do ano que já chegou a 50% da meta do ano com dois meses do ano, né, então, esse acompanhamento é fundamental. Nossa, muito interessante. Eu tenho um último ponto, não sei se vocês têm mais algum. sobre o ponto de vista do planejamento financeiro, como é que a pessoa deveria lidar com aumento salarial? Eu já ouvi muita gente, e tem grandes investidores inclusive que falam muito isso, né, que vive um degrau abaixo do que poderia pra conseguir garantir que vai manter um planejamento financeiro e um nível de investimentos que gostaria pra conseguir chegar em objetivos, chegar em uma aposentadoria com mais conforto e qualidade de vida e tudo mais. E tem, não sei se dá pra dizer que a maioria das pessoas, ah, vou receber um aumento a partir do mês que vem, já tem o destino daquele aumento inteiro. Já sei o que vou fazer com cada centavinho do dinheiro novo que vai ter todo mês. Como é que a pessoa deveria lidar com isso pra ela garantir um planejamento bom das finanças dela? Então, primeiro, ela devia primeiro esperar o aumento acontecer de fato. Ótimo ponto. Esperar o dinheiro entrar na conta e não, o problema é que muita gente gasta antes do dinheiro entrar, só de saber que vai entrar um dinheiro. Gasta termo. Expectativas, né? Já gastou antes. Gasta termo. Já começou a se endividar antes de receber. Já foi ver o carro novo, já foi ver viagem, já arrumou o boleto antes do dinheiro entrar. E às vezes quando o dinheiro não entra? Nossa. Aí é complicado. Então, como que a pessoa deveria lidar com essa situação? É primeiro esperar o dinheiro de fato entrar. Segundo, na minha opinião, é ela continuar vivendo com o mesmo padrão que ela vivia antes pra ela conseguir guardar mais dinheiro. Porque a maioria das pessoas guardam menos do que deveria. Investe menos do que deveria para fazer reserva, para a independência financeira, para os projetos aí que ela tem. Então, guardar mais dinheiro do que ela pensa. Depois de um tempo... Você tinha alguma coisa? Não, é uma frase. Uma lacração. Não, eu tinha falado que não tinha mais uma pergunta, mas surgiu uma coisa que eu acho que é legal. Última pra cada um. Sei lá, às vezes a pessoa já está aposentada, tem uma certa idade, não tanta vida pela frente. E às vezes ela está preocupada quanto que o dinheiro vai demorar, se vai... Você já pegou algum caso ao contrário do tipo a pessoa guardou tanto dinheiro e tem tanto medo de gastar que acabe esse dinheiro que você poderia dizer cara, dá pra gastar mais. Você já pegou algum caso desse ou isso é teórico? Tem. Existe. Oh, delícia. Nossa, sucesso. Existe. 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 E sabe o que te chama mais atenção? É que mesmo assim essa pessoa que poderia ir lá e trocar pelo carro que ela quiser, ela pode trocar pelo carro que ela quiser. Ela me fala assim, ai, meu carro, eu preciso trocar, mas está tão caro o carro, né? Eu falo que eu nunca mais vou trocar de carro do preço dos carros. Eu estou pensando nisso esse dia. Outro dia também, ela estava, o plano de saúde é altíssimo, ela até pode pagar, mas ela falou, não, mas é muito caro isso, não é possível. Ela foi negociar, reduzir o plano de saúde. Então, aí você vê que a pessoa só tem aquele patrimônio porque ela tem esse pensamento e teve esse pensamento a vida inteira e foi aquilo que levou esse resultado, né? Olha, interessante. Até quando ela não precisava mais ter, ela manteve. É o hábito, né? É o hábito. O que eu ia dizer que é uma frase que eu vou tentar. E aí é esse pensamento que leva a essa riqueza, né? Sim. Eu vou tentar aqui para frasear o que eu ouço que eu acho muito legal é que no fim, assim, você tem que fazer o que poucos querem para depois você fazer o que poucos podem, né? Sim. Então, poucas pessoas querem ter o sacrifício, mas lá na frente só poucos conseguem, né? Podem, de fato, usufruir. É, eu acho que é uma frase super legal porque é isso, assim, é fazer o que poucos querem para depois poder fazer o que poucos podem. Exato. Um ponto importante nesse sentido, por exemplo, eu já tive cliente que fala assim, eu falo, ah, com quanto você quer, né? Ter de renda na aposentadoria ou na independência financeira ou na independência financeira, ela fala, eu não quero, eu não quero ter que preocupar com quanto dinheiro que eu vou gastar. Não existe. Se a pessoa tem essa cabeça, não adianta. Vai ser Jeff Bezos, né? Não vai. E mesmo assim... O perigo é ficar sem, né? Exato. Então, assim, a pessoa que acha que quem tem muito, muito dinheiro não se preocupa com os gastos e sai gastando de qualquer jeito... Lenda urbana. É, lenda. Não existe isso, assim. Pelo menos a maioria. Mesmo as pessoas, assim, as pessoas que a gente mais vê pedir desconto, mais vê negociar, são aquelas pessoas que têm muito dinheiro e elas continuam pedindo desconto, continuam querendo pagar menos muitas vezes. Então, é isso que levou elas a ter aquele patrimônio, né? Então, assim, que é impossível, não. Tem pessoas que talvez vivam assim, mas elas sempre fizeram conta para chegar lá. Elas olharam para as planilhas dela, elas deram atenção para esses números. Excelente, hein? Que legal esse programa aí, né? Gente, eu amei. Que legal. Gostei muito também. Muito. Muito bom. Tá bom. Infelizmente, a gente vai ter que dar tchau. Viviane, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte outras vezes. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e lembrar, né, que sempre o dinheiro, ele é um meio para a gente realizar os sonhos. Então, ter essa base financeira nos traz tranquilidade, segurança. É o que faz as pessoas deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, né? É verdade, tem razão. Minha dupla preferida, obrigada. Até o próximo. Muito legal. Até o próximo. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês também que acompanharam esse episódio. Obrigada pela companhia. Semana que vem a gente está de volta por aqui esperando vocês. Até lá. Legenda Adriana Zanotto